Boa tarde galera, boa tarde motoristas de automóveis, boa tarde motoristas de veículos pesados Vou mostrar uma coisa pra vocês, aqui é uma serra, essa faixa à direita aqui é a faixa contínua, tem a esquerda, tem a direita Do meu lado amarelo, subindo, está dizendo que é proibida a ultrapassagem, do lado de lá também Então essa faixa diz que ela é proibida a ultrapassagem em dois sentidos, beleza? Tá, vamos lá o que eu quero falar, aqui no lado direito é o acostamento, ele chama-se acostamento, é o acostamento Se ele fosse pontilhado, não tivesse a faixa longitudinal inteiriça, ela chamaria acostamento nivelado O que que seria acostamento nivelado? E ele já foi, tá vendo aqui ó, pontilhado antigo aqui Mas foi suspenso, suspenso por quem? Denite ou quem é o responsável? Porque é muito apertado, pra você ficar saindo pra direita pra dar passagem pros outros Acontece aquele tipo de coisa lá, acidente, tá vendo? Então a lei manda a gente pegar essa fila aqui e ficar quietinha atrás dela Você não erra, ela já foi pontilhada, porque ela não cabe dois veículos aqui Olha lá, Milagres do Ceará e Barro Então aquele tanque lá na frente tá certinho, tá na mão dele, quietinho O Madino é obrigado a sair pro acostamento O acostamento diz, emergência Uma emergência, um acostamento desse tamanho, se você quebrar Você vai só sinalizar a pista e vai ficar interrompendo a via, porque não cabe É um acostamento que mal cabe um automóvel Então aqui é uma serra A forma que você tem que conduzir aí É na faixa, né? Dentro da lei Você não é obrigado a sair pra direita Existem algumas situações que você vai sair pra direita Quais? Caso alguém esteja ultrapassando errado lá pra cá Você não vai bater de frente Você vai ligar o alerta e sair pra direita Por que ligar o alerta? Primeiro, você tá sinalizando uma situação de perigo pra quem tá atrás Ah tá, o alerta só liga parado Exatamente Inerte Ou seja, parado Aí o que que acontece? Mas numa situação de risco que você vai sinalizar com o alerta Que é pra ninguém achar que você tá saindo pra direita Pra ele te ultrapassar e tocar de frente com o outro Você entendeu? É assim que funciona Essa é a dica de hoje que eu tô dando Pesado Mas eu não tô muito pesado não Tô pesado dentro do limite Até menos, né? Meia carga Mas se você apertar aqui O veículo bebe, né? Aí não faz média Aí o salário, ó É, já sabe Tá embora Então você tem que trabalhar dentro do sapatinho Giro Turbo 1200 giro O turbo de 1 quilo a 1,5 quilo No máximo daí pra trás De 1 quilo a meio é o melhor E é isso aí Essa é a explicação De uma serra Caso você esteja subindo Começando agora com carreta A nova geração de motoristas profissionais Fica andando à direita igual esse rapaz tá andando Não, você tá errado, tá vendo? Esse daqui tá andando na faixa da direita Ele gera um mau costume Pros infratores ficarem te empurrando Depois pro acostamento Achar que é obrigado Porque todo mundo andando no acostamento O cara já vem andar pra cá Fica com aquele mau costume A palavra certa é Não fuja a regra Tá? Aonde que ninguém deve andar também Acostamento? Lugar nenhum, hora nenhuma Aonde for um desnível Por quê? Sua carga vai trabalhar torta Aí a gravidade vai ficar jogando ela nas paredes internas Se for o baú Se não for vai forçar pra fora Se for sair vai também forçar pra fora Tô descendo a 75 Porque eu não tô acelerando Nem usei o freio de motor ainda Agora eu vou usar Lá vem um inflador O inflador ultrapassou na faixa Foi embora Né? Vamos lá Ele não ultrapassou nem na faixa Mas ele ultrapassou Vindo um outro veículo É inflador do mesmo jeito Pronto Usando o freio de motor Você pode deixar o freio de motor Motorista Que tá começando Até de 1800 a 2000 giro Dependendo da marca do seu veículo Dependendo da faixa De giro lá na área de atuação da turbina Do freio de motor Se você tá usando o freio de motor A turbina tá indo junto Eu tô 80 A marcha que eu tô descendo aqui é a décima Agora apliquei a décima primeira No caso for automático Se não for automático Você divide por dois E lembra E bom em redução Vamos dividir por dois Aqui você tá na quinta reduzida Né? Porque a sexta é a décima segunda Então se você tiver lavanca A você tá descendo de onze Tu no caso da onze E a quinta é reduzida Né? Bacana? Então você conta assim Um e dois É a um de lavanca No caso a dois do outro Três e quatro Né? Você conta aí Um e dois Três e quatro É a segunda Quatro e cinco Você ainda tá na terceira Aí você vai mudar a caixa Caso seja de duas caixas Mudou a caixa e vai Cinco e seis É a quarta Sete e oito Né? Tem a quinta Não vou falar besteira Que é melhor parar Se não atrapalhar Na verdade A duas marchas Você vai contar É a primeira De qualquer caminhão De seis marchas É a caixa Três e três Tá? Pra preparar Deu conta Pra não tirar a tensão Então vamos encerrar Valeu Um abraço a todos Bonito né O Nordeste Muitos lugares Tem aqueles A direita ali Não sei se você viu Reservatório gigante De água Com coletor No telhado Pra água Da chuva descer Bacana Agora aqui O que eu vou fazer? Fica olhando Eu vou dar uma seguradinha No freio Acerta pra direita Pro colega passar Porque lá Vem uma carreta subindo Ó Ah não Não vou não Deixa eu Dou uma seguradinha Pra ele tomar a velocidade Ó Ele tomou velocidade Pronto Agora eu posso tirar meu pé Vou dar um piscar de farol Ele vai saber Que pode entrar E acerta pra esquerda Viu a dica? Custa nada Se dar uma seguradinha No freio Pra dar tempo De ele girar o motor Com aquela marcha Que tá atacando Pra poder fazer Outra passagem O que é atacar? Acelerar, né? Então é assim que funciona Você não vai perder tempo Você não vai estragar O carro do patrão Ou o seu Ou vai ter um desgaste Beleza? Declívio longo Vamos encerrando aqui Muito obrigado Pela atenção Freio de motor Não tô nem com o pé Ó o barulho Pé tá solto Vou mostrar Porque tá fixado No para-brisa ali A filmagem E descendo aqui De 1500 giros Mas ele pode exceder Até 1800 De preferência No máximo Até 2000 Tudo na faixa azul Não é proibido Ó Ele sozinho Ele sabe Ele sabe Eu dei um toque No pedal de freio Se eu te falar O DARF Se eu der uma pisadinha No freio A velocidade que tá Vai ficar registrada Aí ele vai toda hora Mandar o freio de motor E mudar a marcha Automaticamente Pra poder tentar Segurar você Naquela velocidade Outra novidade Mas isso fica pra outro vídeo Tchau Um abraço Nós estamos Milagres do Ceará Ó aqui Eu só tô soltando as marchas Soltei um alto Com a mão Ele tá no automático Não vou soltar alta não Porque tem uma curva ali Na verdade Eu vou dar um toquinho No freio Agora não vai nem precisar Vou ver aqui Ele tá com a décima primeira Ou com a quinta que seja Ela tá chegando na curva Não precisa Já vai cair a velocidade Pronto Agora você pode encostar o pé E ir embora Ali mudou até a marcha Sozinho Viu que legal? Isso é dirigir com segurança Com entendimento Com habilidade E aí que é a arte do motorista Veja o nosso canal Nossos vídeos Compartilhem Aqui tem muita coisa boa Um abraço Tchau, tchau gente